Fala pessoal, seja bem vindo ao canal e neste vídeo trago o passo a passo para se ter um plantio de sucesso Então se você é novo aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos Bom, nesse vídeo estou fazendo o plantio da muda de café por copo e mostro detalhes importantes na hora de plantar essa muda Todo mundo sabe que para se ter uma planta linda e saudável é necessário ter cuidados importantes Como por exemplo, a preparação de solo, plantar corretamente, podas e adubação e manter a planta sempre limpa Aqui, além de saber plantar corretamente, também vou falar o que você precisa para que essa muda desenvolva de forma rápida e saudável Como vocês sabem, a maioria dos cafeictores utilizam o calcário mais ou menos uns 90 dias antes do plantio Isso serve para corrigir o solo e ajudar a planta a consumir mais nutrientes da terra Como vocês podem observar neste vídeo, além de cortar o fundo da sacola para não ocorrer o risco de eu plantar a muda com as raízes enroladas Também retiro completamente a sacolinha para que as raízes se adaptem melhor e mais rápido à terra Muita atenção também na fundura da corra, pois um buraco muito pequeno tem mais risco das raízes principais enrolar Caso a terra esteja dura, o que ocorre a amaredão e até mesmo a morte do pé de café A maioria dos agricultores Também utiliza adubos via solo e foliar, além de venenos para conter pragas e doenças na plantação Aduos como o NPK, o superforfato simples, o gesso agrícola que possui 15% de enxofre São muitos utilizados na aplicação depois do plantio Que favorecem o crescimento tanto das raízes, caules e poenas E além de prevenir também certa doença Aduos foliais também auxiliam bastante para o crescimento da planta E junto com o veneno contra fungos e broca e várias doenças Possibilita manter a planta linda e saudável E lembrando, se você é novo aqui, não deixe de se inscrever no canal galera E ativar as notificações para não perder os próximos vídeos Também estarei trazendo passo a passo de como fazer a muda de café clonal Sem ser necessário gastar com irrigação e outros equipamentos caros Para se conseguir muda de café Então fique ligado aqui no canal Pois logo estarei postando esse vídeo top aí para você Beleza? E se você chegou até aqui Talvez deve se perguntar Qual a quantidade de calcário usar por cova? Que fundura devo fazer as covas? Posso plantar sem pôr irrigação? Então respondendo Geralmente se usa 100 a 150 gramas de calcário por cova A profundidade da cova Eu cavo de 20 a 30 centímetros de fundura E respondendo a última Muitos agricultores não usam nenhum tipo de irrigação Mas certamente um café irrigado Produzirá com certeza melhor que a ou não irrigada Então espero que esse vídeo te ajude a obter um cafezal de qualidade e bem produtivo E qualquer dúvida deixe nos comentários aí se eu souber ou estar respondendo E se você é novo aqui Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos Que estão porrinho aí Fique com Deus Obrigado e fui! Fique com Deus E aí